Atendendo uma demanda dos torcedores, a loja oficial do Cressol Marreco Futsal, a Marreco Mania, inovou nesta temporada e ampliou os serviços e produtos oficiais do clube. Uma das principais novidades é a personalização das camisas. Agora, os torcedores podem escolher os números e nomes e a personalização é feita na própria loja, assim como a escolha de modelos, além dos uniformes usados nos jogos. O sócio proprietário da Marreco Mania, Alexandre Bajo, comenta sobre as principais novidades para este ano. A gente percebeu ano passado, o clube percebeu ano passado, que havia muita demanda de camisetas e de qualquer produto do Cressol Marreco. Eles até trouxeram algumas novidades, mas como não tinha ninguém focado na loja, acabou não suprindo a demanda da maneira satisfatória. Nesse ano, numa sociedade, eu, o Adolfo Pegoraro, nossas esposas, a gente acabou assumindo esse papel para trazer novidades, para trazer produtos, para oferecer, além do uniforme completo, hoje a gente tem o fardamento completo, meião, shorts, camiseta, a gente está oferecendo uniforme de passeio, uniforme de goleiro, uniformes infantis e a grande vedete, vamos dizer assim, a personalização, o povo pedia, porque sempre vinha a camisa número 6, a camisa número 6 e era isso. Então agora a pessoa que vem aqui pode colocar nome que quiser, pode colocar o número que quiser e isso está sendo um dos grandes atrativos, além da gama de produtos que a gente tem. Tem cuia, timarrão, bomba de timarrão, garrafa térmica, balde de gelo, suportes para bebidas e assim por diante. Então a gente está tentando inovar, está tentando trazer novidade e está sendo muito bem aceito. Os atendimentos na Marreco Mania acontecem sempre no período da tarde, das 13h30 às 18h30. Alexandre ainda destaca que durante o ano devem chegar mais modelos de uniformes e camisas comemorativas dos 10 anos do Cressol Marreco. Por enquanto a gente recebeu só duas camisas, a preta que já está em falta, já teve grande saída e agora chegou a tradicional verde e preta. No decorrer do ano vai vir os outros uniformes de jogo. A gente também pretende trazer coisas para o inverno, uma jaqueta, alguma coisa diferente. A gente pensa em um cachecol para a torcida, como tem os times do exterior, tem sempre uma festa com o cachecol, então a gente acha que vai ficar bonito aqui no Arrudão. E lógico, dependendo do que às vezes o povo sugerir, se a gente conseguir um fornecedor, alguma coisa que fique dentro da nossa realidade, a gente também vai trazer, porque como eu falei, a gente quer fortalecer a marca. Nós e o clube queremos fortalecer a marca, então tudo que vier vai ser bom para os dois lados.